Parece que tá engatado. Ah, não sei. Tô segurando. Ó! Aê! Só tá aqui em Goiânia pra olhar o caminhão. Burrão. São Paulo já tá funcionando nele pra nós vir aqui. Um detalhe aqui pra fazer. Ó, parou o barulho da Corrêa. É, é. É. Aí depois nós vasculamos ele, olha. Vamos deixar fazer o ar lá, né? Feita pro cadá, né? Ó, o que foi daqui? E aí ele tá vazando o arzinho aqui. Vamos abrir um óleo. Vou deixar fazer o ar. Daí eu vou ver. Aí vamos bater a caixa, ver se ele tá vazando. Pera, o caminhãozão tá bonito. Ah, ele falou de uma roda aqui também. Esse aqui tá... É do truco, pô. Aí esse aqui já é o freio. Sem ser o exipu. É da vambê, da vada roda. Tem que tirar. Tá um pouquinho do Ayano. A casa de um seguidor meu. Ele lá de Anápolis. E nós estamos olhando pra meu brilho. E nós não tolho. Tem um vazamento de óleo lá na frente. Na frente não, embaixo. Um vazamento de compressor e tá dando uma pressãozinha no radiador. E não quer bater caixa. Eu lembrei isso aqui tudo. Vem, Cláudio. Ainda não deu ar não, né? É o botão da transferência, né? E ele é de botão, né? Olha se vai vazar aqui, ó. Esse aqui que é a vada. Vaza aqui, ó. Será que já tem ar? Será que não, né? Muita e o motor, né? É o barulho do motor que tá bonito. Bonito que não está bonito mesmo. O barulhão dele. Já tem? É. Vamos esperar carregar. Olha lá. O barulho tá bonito, né? O barulhão tá bonito. O barulho dentro é bonito. Ó. Está aladando aqui mesmo Aí bate a caixa lá Aí fala, esse aí é o da redução ou é da... É, tem que ser... É, tem... É... Baixa e guarda Aí eu vou ver se corta, e tem outro botão aí? Tem o lateral Da lateral sabe quando pisa na embreagem, né? Vamos ver, bate aí pra ver Nada, esse aí é da redução Então da frente é mudança de caixa, então está mudando Aí eu vou lá pra ver se para o vazamento Vou lá, acelerar o vazamento Muda Muda Aí está vazando ainda Pode ser o reparo do camé aqui atrás, está deixando retornar o ar aqui Se não, aí tem que trocar a válvula Essa válvula piloto Hã? Está vazando nas ruas Só que está vazando um pouquinho Aí... É porque ele passa, João Paulo O ar pelo anel do cané Aí vem pra cá, ó Aí se não for lá, aí tem que trocar essa válvula aqui, ó Então no caso Tirar o cané, os quatro parafus lá do cané Para que ver Parou de vazar, ó Não, está vazando, está vazando E aí o... O ar que está lá, pressionando Entra lá e volta pra cá, ó Aí vem o tipo que... Troquei essa válvula e resolveu Tive que trocar lá o reparo Da bolacha Então isso aqui é um problema Só que pra ter certeza Tinha que tirar o... O caneco lá, né Um dezessete, um dezenove Para poder ver isso aqui Agora, então nós podemos ligá-lo Porque nós já sabemos Pode ligá-lo Então aqui nós podemos ligá-lo É, pelo menos ali agora nós já sabemos Ele está com problema No reparo do cané Que está dando retorno Então na válvula piloto Aquela válvula lá Se trocar o reparo Tirar lá e não ver indício De que ele não está passando Aí o reparo é mais barato E a válvula é um pouco mais cara Agora aqui... Fala lá, vamos ver Agora é o retorno aqui do... Do... Isso aqui é um... Tem que puxar lá dentro, né Hã? Aí tem aí E o outro aí Você está... Mais acostumado Agora... Ah, ó Mas não para não Não vai querer parar, né Eu estou segurando aqui Estou segurando O retorno Do galãozinho Nesse aqui não Esse aqui é só um... Esse aqui é só um landrão O retorno tem que... Aqui é esse aqui, ó É... Tem que bascular até um baixo aí É... Acho que pode nós já pode bascular aí Para nós ver aí E o vazamento do compressor agora Lá embaixo Você não trouxe estopa não, né mano? Trouxe Tem que só pegar um... Que eu vou limpar lá embaixo Que aí eu já mostro para ele Que ele vê o vazamento Que aí enquanto você vai basculando lá Bascula um pouquinho Um pouquinho É só um... Eu vou ver aqui o vazamento aqui É, mas está vazando mesmo Olha aqui no chão aqui, ó Vazando e derramar aqui, ó Isso aqui parece que é água, rapaz Ah não Esse aqui é outro vazamento E ele tem um vazamento feio aqui atrás também, Paulo Aqui Está vazando no caneca aqui da... Da... Da redução Vem aqui, então esse aqui nós já vai E aqui está fácil Está fácil Vamos... Vamos bascular aí para nós ver Agora o compressor Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó O caneca Que faz vazar aquele ar lá na válvula Transferência Que isso aqui é transferência E isso aqui é redução Então na redução vaza um óleo Está bem? Está vendo? Está caindo aqui, ó E... Aqui tem os anéiszinhos aqui do pistão Da bolacha aqui Que o ar que vem aqui fica pressionado De um lado e do outro, ó Tem um ar aqui E ar aqui Então aí o ar fica pressionado e volta lá para a válvula Porque não está segurando Então aqui Agora se não voa aqui aí a válvula lá do... Aquela válvula virou Então ele vaza esse ólezinho aqui Também está fácil então Um... Dois... E a roda que você falou Três... Agora esse vazamento aqui É do... Não é do... Do... Aqui, ó Aí está vindo daqui assim, ó Está vendo? Ó Ó Está vendo? Esse aqui não vai... Então são tudo coisinha à toa Coisinha à toa Parece que o menino chegou ali Olha o carto dele é de ferro, ó O carto dele é de ferro, não é aquele carto de plástico, não Ele vai basculando aqui para a gente ver É a distribuição de antiga É a distribuição de antiga É a distribuição de antiga Ainda aqui Ah, João Paulo Parece que ele está vindo um pouco de óleo Que se é... Pode ser também, João Paulo Que esse óleo está vindo do gargalho, viu Pode ser que esse óleo está vindo do gargalho, ó E está vindo aqui para cá E... Depois você vem cá Você vê Aqui, ó Aí se for do gargalho aqui, ó Ele está vindo por fora aqui Porque... Parece que aqui dentro está seco, ó Porque não está vindo óleo daqui, ó Que está sequinho, ó Está vendo? Que está sequinho, sequinho, sequinho no volante, ó E é óleo do motor E aqui, ó Está vendo? Está vindo óleo daqui, ó Deixa eu meter o dedo aqui É... Ó Hã? A frente? Não, só abre aquele de cima lá, né É o FH, o D13 que abre, né Aqui, ó É, então esse óleo que está vindo aqui Se for daqui, esse aqui Esse aqui, aí tem que... Aí esse aqui tem que... Eu estou achando, rapaz Aí eu estou achando que... Que o vazamento aqui não é no retentor, não Depois você vem cá e dá uma olhada aqui para você ver Está seco ali dentro, ó Seco E o retentor tinha que vazar daqui, ó E ele está vindo daqui, ó E descendo aqui Então esse aqui é um outro problema É se ele estiver abaixando o óleo Por causa desse vazamento aqui Se estiver vindo daqui Aí vai ter que trocar os kits Kit bronzina e bronzinado Bronzina fixa Aí já é isso aqui, já é um bom problema Se isso aqui estiver relacionado a abaixar a óleo, né Está vazando uma água aqui, por favor Que é o homem pediu para a gente vir ver o caminhão Onde é que está vindo essa água? Já deve ser que lavou, né, alguma coisa Não, mas está quente É não, é do motor Ué, pingando água aqui sem parar, ó É, o vazamento do câimbo É, o vazamento que vaza no câimbo aqui é no caneco de redução É, aqui, o vazamento do câimbo é no caneco de redução Aqui na frente não tem vazamento de câimbo Não tem E o vazamento da frente aqui Que é na capa seca de dianteira Mas é óleo preto do motor Só que, pelo que eu estou vendo ali, está vindo de lá, ó Lá do gargalho E... Eu vou limpar aqui, depois vai funcionar um pouco mais É porque aí a gente já passa para ele A gente já senta e passa para ele O que que é que tem que fazer É óleo preto Não está vazando do câimbo É óleo motor e não está vindo lá do volante, não É, isso aqui já é um problema Óleo mais grave Então limpei aqui, agora Vou limpar também a boca do gargalho Ele falou que tem É, então É, então É, Paulo, aqui já limpei Agora eu vou limpar, é aqui na redução Então esse... Aí o daqui da redução parece que está vazando na válvula A redução está deixando vir um óleo, mas tem que trocar o retentor aqui Trocar o... Os vedador desse caneco Desse... Tirar a válvula aqui Aí eu tenho que tirar a válvula Trocar um retentor Que provavelmente está deixando vir Óleo do caneco Aí aqui é um problema pequeno Coisa à toa isso aqui, ó É coisa à toa essas amentas aqui Isso aqui não é nada Então no câimbo aqui No câimbo aparentemente Mas não tem problema no câimbo Só esse faz a mentinha Tirar aqui e trocar o retentor Tem que esgotar o óleo, né Tirar o caneco O retentor fica no caneco Aqui E montar de novo Aqui está fácil Agora lá atrás Não é no volante E não é óleo de caneco Retentor da Moringa, não Lá na frente, quer dizer Lá é óleo preto E esse óleo está vindo lá do... Do gargalho, do suspiro E aí o óleo cai e vem E cai por fora ali O caminhão vai andando E esse vem para cá um pouco O óleo cai um pouco Cai em cima dos parafusos do kart Lá e vem Para cá Aí se não funciona ele agora E cair e pingar o óleo Lá e dá uma volta e pingar o óleo lá Você entendeu? Começar de lá e aqui ficar seco Quando eu limpei Aqui ficar seco e começar de lá Aí não tem muito o que fazer Aí a gente tem que trocar o bronzinado A gente tem que fazer o motor E trocar os kits Bronzinado completo e o kit ali No caso Aí já fica caro Entendeu? Porque ali está suspeito Aqui está suspeito Que nem ele falou Você vai lá e olha para mim esse caminhão Eu chamei Aí eu Aí eu convidei o meu menino João Paulo Mecânico de mais de 30 anos de profissão E aí nós viemos Já funcionamos o caminhão Então A A válvula lá que está vazando Pode ser o reparo daqui desse caneco Não o retentorzinho que vem do óleo Mas o Aquele retentorzinho Que vai na bolacha Entendeu? Aqui Aqui é fácil Isso aqui é fácil Isso aqui é fácil Isso aqui é fácil O caminho para cá não tem nada Agora O O O vazamento ali Se está vindo Uma coisa aí Aí Também não é problema Isso aí resolve também Né? Tá bom O caminhão tem uma estrutura boa O caminhão é bom Marca boa Né? Volvo Marca de confiança Tem uma estrutura boa O caminhão é bom Então dá para resolver o problema também Tem? Então o motor Esse barulho está bonito E agora nós vamos ver a questão do compressor O vazamento lá De óleo lá Na questão do compressor E esse louco está dando uma pressãozinha no radiador E a gente vai Ver a questão da pressão do radiador Ver se não está entupido o suspiro Ou se pode ser o compressor, né? A gente está com a arrunda queimada O compressor mesmo liso Amei Minhas vezes Mesmo sendo Olha Você botou aí Aqui da mão Olha Botou a Agora, Paulo Amarrar aqui assim Não dá nem Aqui ó Aqui, bem aqui É Vai ser corto Hã? Vai ser corto Ah, você pode amarrar só uma mesmo? Não é Ela está costurada Está costurada desse jeito? Então aqui ó Você vai fazer isso aqui ó Põe aí E Passa aqui ó E vem e põe aqui Já vai dar Já vamos bascular Ele não pode estar confiando, né? Ah, o compressor está aqui Vou falar o vazamento Deixa eu ver É Ele vaza um pouquinho de óleo mesmo ó Parece que É Tem um filtro aqui ó Mas é um filtro de água Só que ele tem um óleo nilá Que o D12 tem um filtro de água aqui ó Mas aquele óleo lá Que está vindo daqui ó Ih, João Paulo É da junta mesmo aqui Rapaz Aqui, está aqui o vazamento ó Vamos ver se esse estrafuso está folgado ó Pegou uma chave 13 Falei conferir aqui a mesa aqui ó A mesa da Do A mesa Aqui ó Hein Paulo Às vezes De jeito que está aqui Não se exergue muito Mas não tem perigo não? Não Muito não Se a gente fica por aqui assim Está aí basculando e nem Não tem Não sei que sabe também Vamos erguer um pouco né Vamos erguer um pouquinho E eu vou pegar uma atriz lá Vou ver se esses parafusos aqui estão folgados ó Porque está vazando na mesa O vazamento está cheio É vazamento de óleo Está vazando na mesa Pode ser Pode ser que esteja folgado Se não estiver folgado Aí Tem que levantar Ó O compressor um pouquinho Passar uma cola por baixo aí Nesse caso lá por trás não dá para passar E tem que tirar o compressor fora Para fazer Tirar o vazamento dele Então aqui também está fácil Esse negócio do compressor Que está muito fácil Isso aqui É Paulo aqui está fácil Agora eu vou pegar uma Lá abaixo que está Está aberto né Deixa eu pegar uma trilha Só para não ver se Está folgado aquilo lá Acho que está bom hein Tá bom Não dá assim não Deixa eu ver se está folgado isso aqui Olha Paulo Essa aqui é 14 É Às vezes você está Só para mais ver aqui né A questão da folga E depois Vamos ver se está entupido isso aqui Porque está dando uma pressão ó Entupidei essa mangueira Aquela de lá A gente pode tirar lá em cima E soprar para cá E ver se está entupido Para o reservatório Se não E continuar com a pressão Aí pode ser que seja a junta aqui Do coisa Pode ser que seja A junta do cabeçote E pode ser que seja a camisa de bico Ou pode ser que seja a camisa furada do motor Vê lá se está folgado Apertado É que se estiver apertado Tem que tirar o compressor fora Hã? Tá né? Tá apertado Então aí nesse caso Passar para ele Tem que tirar o compressor Tem que ver Olha direitinho se está com as estamiolas É na mesa mesmo? É porque aqui Porque aqui a primeira coisa é o reparo Porque aí é o seguinte O reparo do caneco Nós já anotamos para ele comprar Que de todo jeito tem que comprar Reparo de borracha Ah nela mesmo né? É A Rompol acabou de vir aqui Está vazando É na mesa ali do compressor E como não dá para fazer no lugar Tem que tirar o compressor fora Então aqui é o seguinte Agora Tirar lá A ver se não está entupido lá Dá para tirar por aqui e soprar né irmão? A ver se não está entupido essas duas mangueiras aí Dá para tirar aqui no cabeçote A tampa com buraco no motor E sopra para lá Aqui ó É nela mesmo né? Então aqui nós já vimos Então aqui nós já vimos Tem que comprar o reparo do caneco da transferência Comprar o reparo do caneco da redução Que está vazando a redução Esses são os dois vazamentos O de ar e o do câimbo Vazamento de óleo do câimbo O reparo do caneco da transferência O vazamento aqui que o senhor falou ó O vazamento que o senhor falou ó O vazamento que o senhor falou ó O vazamento que o senhor falou ó É na mesa Aí tem que tirar o compressor fora Tirar o compressor fora E o vazamento de óleo aqui ó Quer ver? O negócio você não dá como deitar lá Olha lá para você ver o vazamento em barço Isso também ó Que para mim esse vai ter que funcionar para ter certeza Mas para mim ele está vindo do gargalho Você viu aí? Não está vindo do volante O volante está sequinho ó Ele está vindo do carro ficar na frente Você viu na boca do gargalho Você viu o dedo lá dentro Eu que já limpei aí A luz do seu celular parece estar ligado Você viu aí? Parece que não é Mas olha de motor é que está preto Quer ver? Olha direitinho Está vindo do kart Hã? Do kart É do kart? É porque está E ele está com a 3 aí? Que chave que é para ver se não está folgado aí? Aí no caso então tem que trocar a junta do kart né? Pega aqui uma borracha né? É essa borracha aqui Às vezes já está seca Eu que sei que eu sofri com o kart É não mas esse aí Não é igual aquele seu não Esse aí é de plástico Esse aí é de... Que é aquele dedozo que você sofreu com ele É de... Era de plástico Então a 12 lá pega bem Tudo isso que não está folgado Pegar uma 12 ver se não está folgado E aí estamos passando Espera aí Para ver direitinho O que que é? Hã? Motor de partida? Ah não Então retendo todo o volante Porque o do kart não entra para aí né? Não, não Então retendo todo o volante Ah não, não Se tem no motor de partida Que eu não vi Ah não Então retendo todo o volante Então ele tem que tirar o câmbio Eu não achei a 12 lá Mas se você está vendo aí Que é do motor de partida Não, não Deixa eu olhar aqui ó Está dentro do motor da Guimaleira De lá De lá de lá? De lá de lá? Não, está em volta do motor de partida Eu não tenho que vir o óleo nele Não, você está vindo nele Então retendo todo o volante Olha o seu vinho ali ó 3% até Não, aqui tem muito óleo mesmo É? Com o Paulo Lila daí eu caber Motor de partida caber Antigo caber Motorzão bom Não, esse aqui eu vou falar a verdade Esse aqui É o motor de partida violento E por cima aqui você viu então Não está cheio hein Mas para ter uma certeza boa Arrancando o motor de partida Aqui é todo jeito Não, não tem que arrancar o motor de partida Não precisa não Não Mas é de jeito que você viu aí Aí por cima não tem óleo que cai aqui né Óleo do motor Não, é só pelo volante Pera aí Deixa eu ver aqui pô Parece que tem aqui ó Parece que está caindo aqui um óleo aqui por cima Aqui ó Não, está caindo aqui Tá Só um óleo por cima Não, está caindo Não, é óleo aqui Vem cá para você ver Pelo Pelo Pelos fios Ele está vindo e caindo pelo chicote Caindo aqui em cima Agora o motor de partida é daqui É daí não Esse vazamento aí Eu estou achando que é no gargalho Que vem cá para você ver que faz isso Está boa Vai saindo daqui ó Aqui ó Aqui ó Aqui ó Está vindo aqui ó Vendo esse fio aqui ó Vendo Aqui ó Porque desenrosca aqui Vê se está vindo óleo daqui Aqui está vindo pelos fios Vendo por os chicotes Vê se eu tá Vendo Céu não Mas está vindo um óleo aí Parece que está caindo um óleo aí ó Cai em cima do outro partido Vem aí ó É daí ó É daí ó Óleo vivinho Está caindo aí ó Então esse motor óleo que está caindo aqui É Está com um carro que está descendo lá embaixo Mas ele está do lado de lá Ele está indo lá pelo suspiro Então um pouco daqui e um pouco do suspiro Mas o suspiro é de cá O gargalho é de cá? É óleo Ah não Então é daqui ó É óleo está todo dia Então vai ter que arrancar aqui Pô cola silicone por lá de dentro Aquela cola para vedar os fios Limpar e Limpar e Lascar a cola Porque óleo está vindo Esse é o fio da unidade Então Esse aqui então O problema do óleo não é de lá Né Olha como é que ele está caindo aqui em cima Está caindo em cima aí ó É Caindo descendo escorrendo na tela do motor É Então a questão do óleo Tem que tirar esse Ver vazamento Tirar de cima É Para depois ver se vai parar Deixar funcionando É então Então Tirar o vazamento aqui Porque sempre um pouquinho Ele pingou mesmo no gargalho Isso aí é o problema Sempre pingou um pouquinho Mas esse vazamento Que está tendo aqui ó É esse aqui é o vazamento Que a hora que funciona Esquenta Que landa Cai aqui e mela tudo lá Então não tem vazamento no câmbio E esse vazamento no motor É o mais simples que tem Pronto Agora então Agora o que nós temos que ver Agora o suspiro Está vendo ó Ele cai aqui ó Pelo chicote É E desce aí Porque o motor parte nunca cai óleo de cima Porque ele também é lá em cima também É Porque se ele não tivesse Se ele tivesse sequinho aqui Tivesse lá dentro da grimalheira Lá dentro do peãozinho lá Aí era o retentor Mas ele também era lá por fora Aí lá o volante nas costas dele não tem sinal E no volante nas costas dele não tem sinal Porque se fosse lá tinha que ter sinal Não é no retentor não Aí é o problema O vazamento é aqui E um pouquinho do suspiro Pronto É aqui e um pouquinho do suspiro Pronto Então o vazamento de óleo Está simples demais A conta de resolver É tirar aqui pro cola Rapaz Então o trem do homem Está bom demais O motor dele Tem defeito não Aqui tem que fazer o seguinte Hã? Tirar esse vazamento aqui Deixar funcionando Pra É Tirar o vazamento e deixar funcionando E limpar lá O gargalho e limpar tudo Né? Dá uma lavada e limpar a pontinha É E ver se vai marcar em mais algum lugar Lê de rosca Aí Tirar o vazamento Que vai ter que tirar aqui mesmo Aqui no cabeçote Né? Tirar aqui nesse parafuso Tem cola aí ó É só que ele botou cola mas só por fora Tem que botar Tem que dar um jeito de E botar cola Vai ter que tirar É De repente tem que tirar a tampa Tem que botar cola Tem que cavar a memória aqui Então agora o que nós tem que ver? Então o negócio dele está resolvido aqui O negócio está tudo simples né? Está tudo simples aqui Tudo coisa à toa, à toa, à toa Então não precisa descer câmbio Só um pouquinho Eu bem pedi para eu perguntar para o senhor Que motor que é esse que tem aí Que nós nunca conseguem saber Para que o senhor puder olhar Não, nós vamos olhar aqui Está fácil Não, não, depois sabe Não, é Vamos olhar aqui O senhor aqui Também o freio motor dele não funciona Ah, o freio motor né Que aí ele vai ver depois mais tarde Se ele consegue desocupar lá e vir aqui Tá Ele está muito ansioso Não, não Não, não E qual é o horário que vocês costumam almoçar? Não, nós não tem horário certo não Aqui nós não tem Eu mesmo estou Ixi Eu estou Comi dois pão lá em casa na hora de sair Não tem negócio Não tem negócio Só que aí explicar para ele O negócio dele aqui é tudo coisa à toa Tudo coisa simples Não tem Por favor tem dois anos que nós vem lutando Juntando medidas A pessoa nas camadas caminhando Tem dois anos que está maluco pegar Não Podia estar trabalhando Dois anos Tem nada aqui que impede de trabalhar não Dois anos É muito medroso Nós temos medo de dívida Nós temos medo de... Não, não Não Aqui não O caminhão está O caminhão que está... O caminhão que está... O caminhão que está... Tem dois anos Fez agora dia... Vinte e quatro de novembro Não, o caminhão está... Prontinho para rodar e está lindo Está... Barulho bonito Esses trenzinhos aqui Só detalhe Só coisinha à toa À toa Não Aqui não tem problema nenhum E... Se eu falar a verdade para a senhora Tem gente aí na estrada Tem gente aí na estrada rodando Ixi Que que é isso? O caminhão cai nos pedaços Ele está indo e vindo 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 É e cai nos pedaços e ele está rodando Eu acho que depois, se ele conseguir vir, ele vai falar para o senhor dar uma horadinha. Eu não sei se é para o dos vazamentos de ar que está tendo. Ela tem hora que ela... E também porque a gente não anda nele. O andar é assim, é só dar umas voltas aqui na quadra, a gente guarda. Que é meio que só para dar uma esquentada no motor e traz de volta. Ah, mas o motor não é bom. Está meio dura, está meio que... Não, se tiver pouco ar, fica dura mesmo. Aí de acordo com o que vai andando, ela dá uma melhoradinha. É porque aí nós vai tirar o vazamento ali, aí já resolve o problema da embreagem. É porque para voltar, é que nem ele explicou mesmo para mim, eu conversei com ele no telefone. Ele falou assim, de um vazamento, mas o vazamento é do reparo do caneco. É só trocar o reparo do caneco que vai resolver esse problema, porque está vazando aqui. Eu vou perguntar para vocês, senador, vocês têm alguma restrição em relação a comer carne? Não! Não, mas nós somos conterrâneos, cara. A distância nossa é só de 50, 60 quilômetros por outro. Estou dentro do... Então, agora nós vamos fazer o seguinte, agora. Vamos ver só o entupimento aqui, ó. Ah, funcionou um pouco. Vamos ver se deu a pressão? Ele falou que sim, que ia funcionar um pouco, dava uma pressão. Vamos abrir aqui, vamos ver se deu a pressão. É, pessoal, tem uma que está bom. Deixa eu segurar aqui, você abre, pode segurar. Pressão nenhuma. Que pressão tem? Nada. Se tivesse uma pressão no compressor, no trem, esse funcionamento de oque, ia dar uma aumentada. Porque o compressor, quando ele está ruim, você está partida já. Não, não tem defeito nenhum, não. Não, não tem defeito nenhum, não está com cara também que tem nada entupido aqui, não. Não, aqui não. Aqui, aqui o que nós temos que fazer aqui, já vou passar por aí. Mesmo aqui, eu acho que nós podemos já parar por aqui. Pessoal, nós vamos ficando por aqui. Um abraço para vocês. E vamos, deixa nós trabalhar aqui, que ele pediu para fazer o vídeo, né? Agora está vindo de Anapo, mas aí nós vamos passar pelo que tem que fazer aqui. Que hoje é sábado, que na verdade sábado sem peça. Senhora? Essas coisas que tem para fazer, hoje não dá para o senhor fazer nada. Uai, aí algumas coisinhas dá. É. Algumas coisas dá. Porque aí se precisar de peça, aí hoje é sábado, né? Não tem como comprar, né? É. Vou desligar aqui, peraí. Qual que é a caminhada para correr? 9, 7, 7, 8, 25, né? 9, 7, 28, 25, Volvo. 9, 7, 7, 8. É 8 PK? 9, 7, 78, 25. 9, 7, 78, 25. É a correr. Então não dá, então não é o C, né? Que é aquela correr lá do C. Então vamos montar essa daqui, do alternador. É, vamos pegar a medida dela. Tem um C aí, ó. É o... Tem três filtros. O CART é de ferro. É igual o... O Volvo ADC. E a 4, 4, canho e ZF. Tá vendo? Agora eu queria saber com vocês aqui, que entendem bem de D12. Olha o nome desse motor. É, as duas veio errada. As duas deu errada. E que ano que ele é o caminhão? Não falou não, né? 99. Ah, 99. É. É, e agora a outra tem o número dela. A outra tem o número. E trocar, não é? Devolver lá, falar pra ele que não é do D12C, não. É diferente, mas essa aqui, como lá, ainda tem a numeração, eu vou passar a numeração. É, numeração Volvo. A outra tá até boa. Mas aqui, mas ele fica aqui mesmo. Então, no caso, eu falo, não pode deixar montado aqui, só medir. Mas ela, é por causa que ela ir, pra ela ir montar, é melhor, né? Não, se medir com a correinha, dá. Se medir, falar 8, é 8PK, e medir com um barbantinho, mesmo tamanho, pronto. E pode montar aqui. É uma barbantinha. Ou qualquer coisa, uma cordinha. Aí pega a medida e fala pra ele que é 8PK. Que ela tava com uma fininha aqui, ó. É. Olha, irmão Paulo, ele tem um negócio aqui, igual o, igual o man, ó. A polícia, viu? Igual o man, ó. E o motor de partida é... Câmbio. Eu não tenho uma plaqueta aqui falando que motor que é. G12C não é, porque... Pô, se eu sei a corria tinha dado, certo? É, que aí deixa a medida das correias, monta aqui de novo, baixa a gabina. Não funciona ele pra ver o negócio do ar lá e faz a relação das peças. A caixa... A caixa... Que o número, mas... É o caixa de ferro, igual o do... É porque ele foi um até... O 99, que eu acho que... O EDC... Acho que o EDC, o último 99, aí... Aí surgiu esse. Mas antes desse, ainda tem o outro que veio da Argentina, com o câmbio... Com o câmbio, acho que é 98, foi 97. Com o câmbio VT. Acho que esse aqui é o segunda. Segunda série que veio pro Brasil. É. É, mas não vai dar pra ver o nome do motor aqui. Como é que ele chama, não. Sei que o caixa dele não é de plástico. E aí, vocês... Fala pra mim que motor aqui. Acelera lá. Ó, acelera lá um pouquinho. Trum, acelera lá. Funcionou agora, agora, agora. filtro, acelera lá. Trum, acelera lá. Fala. 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 Abertura 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 Vamos lá. Mauro! 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 Está derramando óleo aqui no gargalho e falta fumaça. Funcionou agora. Não gosta não. Sim. E aí a fumaça dá em tanto ir pra cá. Vamos ver, olha, ele puliu. Bem quente, ele tá. O negócio, Paulo, é que esse motor, o motor de pressa não é? O negócio não é? É o motor de pressa. Tá cansado. Ele não vai ficar com muita coisa não. Tá cansado. Já trocou o filtro. Viu? 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 Tá pingando. Eu tinha limpado tudinho. O trem já tava pingando. Nem eu tomei o meio. Não funcionou. E o ar? Vamos bater lá pra ver? Você vai parar de vazar? Viu? Viu? Deixa eu ver. Tá vazando não, Paulo. Tá não. Bate aí. Vazando não. Vem, vem. Vem. Parou, Paulo. Parou. Parou. Aê. Eu tava vazando o ar, aqui, ó. Vem aqui, ó. Parou, Paulo. Parou. Oc cava vazando o ar aqui, ó. Bati a caixa. Batia a caixa. Parou! Sabe o que aqui era? Vou explicar para você. Isso é meio marrom, mas fácil. Isso aqui, olha. Mas não é que lembra nem ardava. Aí eu tirei aqui, olha. Tirei esse caneco fora, olha. Tirei fora isso aqui. Tirei aqui com a 19, de cá e tirei aqui. Tem um anelzinho de borracha, pois você vê da mesma posição que estava sem vontade. Estava seco, 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 seco. Fiquei até água dentro. Aí o que eu fiz? Peguei um óleo de motor, passei no caneco e passei nas borrachas. Aí a Duma de latar vazia, parou de retornar o óleo lá. Guardar também. Pronto. Já ouviu o problema. O barulho dele está mudando. Tirei. 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 Tem� Environment. Tirei. Tirei. Tirei mudando o... Aqui é outro Lá é outro, lá em cima Tá pingando aqui, ó Aqui tá pingando, vem pra cá Fumaça tá feia Funcionou agora Tá vendo aí, ó Isso é um problema do dedoso Dado aqui Você sabe por que tu dá? Vou te explicar O que é que nada Tá jogando compressão, tá vendo tarde Valeu Tchau, tchau Tchau, tchau Pelo menos o problema resolveu Até sem trocar a peça Com vazamento lá De ar Agora as correias não deu Nenhuma das correias deu Encontrou do dedo do cê Não deu Agora o problema maior Essa fumaça é esse ó Do gargalho aqui, ó Aí ela ligou sem força Que tem força Que o motor tá cansado Tem força que o motor tá cansado Agora é passar ali o cabelo e ir embora Pessoal Venhamos aqui em Goiânia Veio um caminhão, um FH De um seguidor meu, de um inscrito meu Aí eu vim aqui Aí vocês sabem que eu sou de Anápolis Aí eu vim ao João Paulo aqui Chamei ele e nós vinhamos Acabamos de olhar o caminhão lá Também indo embora Acho que deu pra arrumar lá, não arrumou Hoje é sábado E aí eu já deixei as coordenadas pra ele lá O que ele tem que fazer Depois eu vou, talvez não vai conseguir arrumando Vai prosseguir arrumando esse caminhão pra ele Só que o que eu queria passar pra vocês é o seguinte O caminhão mais rápido do mundo Quem acabou de descobrir aqui foi o Anápolis Acabou de descobrir o caminhão mais rápido do mundo E aí Eu vou perguntar pra ele que ele é que vai falar Acabou de descobrir aqui agora É porque tem umas coisas que a gente não dá conta de descobrir E aí essa rapaziada mais nova aí Eu vou voltar tentando achar aqui pra não ver E aí Vocês desvagaçam aqui no comentário Vocês verem se nós estamos falando a verdade É um caminhão de fábrica De fábrica? É Cavaleiro de ferro Cavaleiro de ferro Cavaleiro de ferro 276 km De 0 a 100 4,6 segundos De 0 a 100 4,6 segundos Que que é isso? O caminhão é rápido que o mundo É de fato De fato De fato Geralmente não é aquele caminhão mexido Não é o caminhão mexido Quatro turbinas, né, Mauro? Falou? Cavaleiro de ferro da Volvo Sai da volta Ah, meu Deus É o motor D3 ainda Motor D3 ainda Que violência Parece que ele é quantos cavalos? Ele não é muito cavalão, né? Você quer 400 cavalos? Sim, é Desenvolve 2.400 cavalos 2.400 cavalos 2.400 cavalos? 2.400 3 intercool 3 intercool 4 turbo compressor 2.400 cavalos 2.400 cavalos Aê! 0 a 500 metros 13 segundos E ele passou aí, foi? Cavaleiro de ferro Cavaleiro de ferro Onde é que o cara pode entrar e achar ele? Para poder deixar os caras acharem que ele não está inventando moda, né? Muita tecnologia que a Volvo tem Muita tecnologia que a Volvo tem João Paulo está falando Esse caminhão de fábrica é o mais rápido do mundo E esse aqui Responde aquele vídeo Que está perguntando Qual o caminhão mais rápido do mundo? Ah, é? É, aquele com o Miguel aí Olha aqui, ó O Miguel me perguntou O Miguel João Miguel É filho de João Paulo aqui Então, por favor Qual o caminhão mais rápido? Qual o caminhão mais rápido? Do mundo E o engraçado Aí hoje eu vou responder para vocês Aê! Volvo Comer o mais rápido do mundo Um Volvo Um Volvo 2.400 cavalos 2.400 cavalos É, um abraço para vocês Estamos juntos Desbagado nos comentários E estamos aqui em Goiânia Voltando para trás Aê!